Doutora Laura, quem toma pílula anticoncepcional está protegida da gravidez também durante a pausa? É o que eu vou responder para vocês nesse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia. Oi, oi, oi gente querida e amada do meu YouTube! Sejam todos bem-vindos ao Saúde da Mulher. Toda quinta tem vídeo novo, eu sei que você já sabe, mas vai que você ainda não se inscreveu para saber tudo sobre o universo da saúde feminina aqui comigo. Então fica o convite, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho, vem me fazer companhia, tanto para mim quanto para esse time de mais de 2 milhões de pessoas. Eu também espero vocês nos meus Instagrams. É importante dizer para vocês que as pílulas anticoncepcionais via oral não são todas iguais. Existem vários tipos diferentes, dosagens diferentes e esquemas de tomadas diferentes. Por isso, jamais saia do consultório do seu ginecologista com dúvidas sobre sua pílula. É dever dele e seu direito sair esclarecida sobre o seu método. Afinal, usando errado, a eficácia cai. Então, saia do consultório do seu médico sabendo tudo sobre a sua pílula, a dosagem, se ela é combinada ou não, ou seja, se tem estrógeno e progesterona ou somente progesterona, como que toma, se tem pausa ou não, se tem pílulas inativas ou não. Este vídeo em especial é para aquelas mulheres que tomam pílulas com pausa. E existem três tipos de pausa. Aquelas cartelas que fazem 7 dias de pausa, toma 21 comprimidos e para 7. Cartelas com 4 dias de pausa, toma 24 comprimidos e para 4 dias. Este vídeo também serve para as usuárias do anel vaginal, o NuvaRing, e também para as usuárias do adesivo cutâneo, o Evra, onde o método é usado por 3 semanas e se faz uma semana de pausa. E a pergunta do vídeo é, Doutora Laura, as mulheres que tomam pílulas com pausa também estão protegidas da gravidez durante a pausa ou tem que usar camisinha nesse período? A resposta é sim. Estão protegidas contra a gravidez durante a pausa sim. Por quê? Porque a quantidade de hormônio tomada corretamente durante os 21 dias vai proteger por 28 contra a gravidez. A quantidade de hormônios tomada corretamente durante os 24 dias vai proteger da gravidez nos 28 dias. Ou seja, as 3 semanas em que o método é usado, protege da gravidez por 4 semanas. Esta proteção chega até 99,7% de proteção contra a gravidez, mesmo durante os dias de pausa. Se você está tomando corretamente, pode confiar em até 99,7%, porque não existe nenhum método 100% eficaz. Agora, se você está tomando a sua pílula de forma inadequada, esquecendo, errando os horários, esquecendo pílulas na cartela, você não deve confiar na pílula nem durante a cartela e nem durante a pausa. Se esse for o seu caso, se você não se adaptou à pílula, está tomando tudo errado, que tal conversar com o seu ginecologista para a escolha de um outro método que combine com o seu estilo de vida? O que não dá para ficar sofrendo e correndo riscos de engravidar, não é mesmo? Então, uma conversa sincera com ele, explique como que é o seu dia a dia, como é o seu estilo de vida e o que você deseja de proteção que ele vai te ajudar. E para aquelas que não confiam nem nos 99,7% de proteção, tomando direitinho e ainda tem medo de engravidar, clica nesse vídeo aqui, eu dei orientações sobre como ter um método 100% eficaz. O importante é você estar feliz, segura e confiante com o seu método. E lembrem-se, pílula não protege contra nenhuma infecção sexualmente transmissível. Sexo seguro sempre. Partiu o erro de gravação? Partiu. Mas sem subir corações nessa tela? Não. Obrigada, gente. Olha aí todo o meu carinho subindo para vocês. Obrigada pelo like que você está deixando, pelo comentário que você está deixando, pelo carinho por mim e pelo meu trabalho. Meu Deus do céu, eu recebo, vai tudo para o coração. Obrigada, gente. Beijo. Até semana que vem. Doutora Laura, quem toma anticoncepcional? Está protegida também durante a pausa? E me fazer companhia para mim e para esse mais de... Errei. Usuárias do adesivo cutâneo, que se chama Evra. E onde se toma? Ou se usa, né? Nada de tomar... Toma anel? Você toma anel? Você toma adesivo? Não, você usa. Laura é Laura. Amor, hoje, o assunto de hoje no... Vem aqui, para aqui, coloca. O assunto de hoje do meu canal foi assim. Mulheres que tomam pílula anticoncepcional fazem a pausa, né? Pílula, pausa, pílula, pausa. Elas estão protegidas de engravidar também durante a pausa ou não? Sim. Estão protegidas, claro. Por quê? Porque elas ficam tomando a pílula, aí elas fazem a pausa. Essa pausa, até ela começar de novo uma nova pílula, é chamada de cobertura técnica. Por quê? Tá. Ela tem uma carga hormonal, que a pílula está sendo ingerida pela mulher, provoca uma reação química no útero, e isso libera, contrai o endométrio e não deixa a progesterona adir. Aí o óvulo não desce, não desce para encontrar e haver a fertilização. Então, essa parada técnica, ela tem uma cobertura, até ela voltar a tomar a pílula. Só que também não é uma cobertura assim, perpétua, né? Ela para ali, sei lá, 10 dias. 10 dias? Não é 10? Não é 10? Obrigada, amor. Até 10 dias está com cobertura, não tem problema. Não é? Não é?